Olá galera, eu sou a Nathalia e está começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês ouviram, estou aqui na casinha das ovelhas. Elas fechadinhas, é de manhã cedo. Aqui está o Bertolomeu. E eu vou estar soltando elas e vocês vão estar vendo como é que é. Eu vou colocar no meu lugarzinho aqui de pôr o celular. E aí vocês vão conseguir ver. Aí. E o cachorro, como sempre, aqui é assim. Ele sempre vem junto. Então, estão aí, saíram todas. Não, sobrou uma ovelhinha. Aí, comendo salzinho. E agora é só levar o Bertolomeu no pasto. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like para estar apoiando o canal. E escrevam aí nos comentários ideias de vídeos. E tchau. Até o próximo vídeo.